A Bíblia é quem registra a mensagem De Cristo que morreu pra nos salvar Com um cordeiro o mundo chegou no Calvário E não abriu sua boca pra falar Sobre si ele levou as nossas dores E por isso somos bem-aventurados Glória a Deus que pelas suas vidas duram Somos libertos, redimidos e zarrados Glória a Deus que pelas suas vidas duram Somos libertos, redimidos e zarrados Fui pregado em uma cruz de braço aberto Com um gesto de quem queria falar Com o semblante de abraçar a humanidade Um coração sincero e puro a perdoar Oh Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem Não compreenderam o meu peito de benção Eles não creram que tu me enviaste Com poder aqui na terra pra salvar Eles não creram que tu me enviaste Com poder aqui na terra pra salvar Em suas mãos tem os sinais de duros cravos Tem em seu lado a marca do punhal Deixo na cruz o sinal do seu sangue Que dê amor com amor fraternal Deixo na terra a promessa do Espírito E a esperança que um dia de volta Para buscar esta igreja querida Que consagrou a sua vida em espera Para buscar esta igreja querida Que consagrou a sua vida em espera Bem-aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele criou ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue infielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando-nos seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fluíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando a Cristo Salvador Quem quiser de Deus ter a coroa Passará por mais de coração As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Faz-se do seu glorioso ser E no coração com mais feliz Mais daquela glória há de ter Viu-se um choro De Raquel clamando por seus filhos Pois toda mãe Sente na alma o amor de um filho seu A mãe que não Sente o prazer de criar os seus filhos É Jezabel em seus desfiles É egoísta e não pertence a Deus A mãe que não Sente o prazer de criar os seus filhos Que Jezabel em seu desfiles É egoísta e não pertence a Deus Mulher que toma medicamentos Pra não gerar os seus filhos Ela é maldita e está banida perante Deus A consciência não funciona em Bíblia apagada E de acordo com a Bíblia sagrada As trais não entra no reino de Deus A consciência não funciona em Bíblia apagada A consciência não funciona em Bíblia apagada A consciência não funciona em Bíblia apagada Antigamente as esteriles faziam seus votos Pra ganhar filhos e ser bendita Esperante Deus Até mesmo Sara ganhou o seu amado filho Isaac E por ela foi abençoada A nação do povo judeu Até mesmo Sara ganhou o seu amado filho Isaac E por ela foi abençoada A nação do povo judeu Jesus passando em Jericó em Senhor Vim cego mendigando no caminho Eis que ele teve dó Foi um cego O cego clamava assim Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Jesus mandou que eu lhe trouxesse Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Jesus, Filho de Davi, tenha de mim compaixão E adianta ter a paz E não ter o perdão De que serve estar no culto Clamando em oração Enganando a igreja Mas a Deus não engana não Se tu vem à Santa Ceia Cê está em comunhão Come o pão e bebe o vinho Pra tua condenação Verifica teu pecado Tem cuidado meu irmão Tu confessa tua culpa Ou não ganha salvação Se é pastor ou missionário Não importa a função O que importa é ser fiel E ter puro coração Se tu pensas que o obreiro Não sofre a condenação Tira a trave do teu olho Tem cuidado meu irmão Tem cuidado meu irmão Tem cuidado meu irmão Tem cuidado meu irmão A Estrela de Jacó A Estrela de Jacó Seus raios penetrantes A esperança de Israel Com uma face radiante Ela é o alvo da lei Que surgia muito constante É o mais que se dizia Que falava a profecia Da estrela tão brilhante Não somente com a estrela O Senhor se apresentava Mas Isaac o Cordeiro No altar se colocava Que José que foi mentido Pelos seus que desprezava Foi o Egito brilhanteiro E custou trinta dinheiros Preço que simbolizava E lá nas águas de Marra Uma planta purificava Em Massa e Meripá Uma rocha apresentava O arraial, uma serpente Uma estaca pendurava E na funda de David Era Cristo aquela perna Balançava, balançava E na funda de David Era Cristo aquela perna Balançava, balançava É o pecado que coloca o crente Em tripulação E atrapalha Ele tem vitória Em qualquer ação Ainda mesmo que ele ore muito Mas sem a sua culpa confessar É inútil continuar Pois não encontrará solução Mas Cristo o Senhor É o nosso advogado Ele é fiel e justo E pode perdoar Mas lembre que o Senhor Esse mesmo advogado Logo mais Ele é juizé E pode te condenar A Bíblia diz Se confessar Mãe nossa As falta O nosso irmão Deus é fiel e injusto E piedoso Para perdoar Pois ele usa de misericórdia Para com aqueles que ele ama Retoma pela mão e chama Filho meu Eu quero te ajudar Mas Cristo o Senhor É o nosso advogado E é fiel e justo E pode perdoar Mas lembre que o Senhor Esse mesmo advogado Logo mais Ele é juizé E pode te condenar Porque as aves se alegram e cantam Porque tem asas para voar Porque pertence ao bom criador Porque a natureza é lida Porque elas não semeiam E nem seman Porque Deus dá-lhe que se alimentar Porque tu canta passarinho preso Porque meu Deus Eu preciso louvar Deuteronômio 22 e 6 Deus manda deixa livres para cantar Deuteronômio 22 e 6 Deus manda deixa livres para cantar Por que você tem este pássaro Por que você tem este pássaro Por que não quebra este viveiro de ar Por que não deixa ele cantar nas mata Por que os outros esperam ele lá Por que você tem este pássaro Por que você não pensa em liberdade Por que também não quer se libertar Por que exige quem prende as aves Por que não gosta de ver elas voar Por que não sabe que Deus proíbe Por que que é todas livres para cantar Por que não sabe que Deus proíbe Por que que é todas livres para cantar Por que não acha que Deus proíbe Por que não devem adumprir A quem viarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz A quem enviarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz Se é para pregar o teu santo evangelho Eu irei pela Seara proclamar até o fim E dizer que o Senhor que falou com Isaías O mesmo continuo interrogando assim A quem enviarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz A quem enviarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz A quem enviarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz A quem enviarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz Eu irei para pregar, para cantar e para orar Por aqueles pecadores que aceitaram a salvação E dizer que o Senhor que falou com Isaías O mesmo continuo a interrogação A quem enviarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz A quem enviarei, quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a tua voz Música Música Lá no caminho do alto do Calvário Como um cordeiro seguia meu Senhor Com um madeiro pesado em seu ombro Ajoelhava, mas não temeu leigo A sua mãe seguia atrás dele Chorando muito, mas ele a confortou E a outra Maria limpava o seu rosto E o sirineu tomou a cruz, levou Música Lá no Calvário, Cristo foi pregado Foi maltratado em uma ru de cruz Mastelizado entre dois malfeitores Crucificaram o meu Senhor Jesus Mas de repente no céu ouviu-se um brado O sol e a lua não terão sua luz Então rasgou-se o véu do santuário E o sacrifício feito lá na cruz Depois de morto tiraram do madeiro E seus discípulos levaram o exébulo Depois de morto tiraram do madeiro Com uma pedra Em segurança ao corpo do Senhor Mas veio o anjo e removeu a pedra E Jesus Cristo com poder ressuscitou Que alegria na glória pelos anjos Pela vitória de Cristo salvado 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 Eu seguirei Pela vitória de Cristo salvado Pela vitória de Cristo salvado Eu seguirei Eu seguirei Eu seguirei Ao meu Senhor Com minha alma Lúvia grito salvado Ele era o perco No princípio Com o Senhor Eu descendente da mulher Que Deus falou Ele era a rocha, ele não diz, é tujo amor Ele é a estrela, ele já corre, já raiou Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma loupe a Cristo salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma loupe a Cristo salvador Ele é o Messias prometido do Senhor Ele é o reino que Jeremias falou Ele é o cordeiro que João Batista falou É Jesus Cristo nosso amado salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma loupe a Cristo salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma loupe a Cristo salvador É Jesus Cristo que salvou o pecador Ele mesmo que dá o consolador Em Jesus Cristo minha alma se salvou Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma loupe a Cristo salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma loupe a Cristo salvador 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 O meu pobre pecador salvador Para o banquete do reino de Deus Apresentando a Santa Escritura Lindo a orde toda que ele deu Dizendo sempre a toda criatura Aceite a Cristo e faça como eu Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus Mas tem irmãos que já guardaram a Bíblia Não testificam para amigos seus Foi a frieza que se apoderou Pra se cumprir a palavra de Deus Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos desapareceu Mas bebe Cristo e estará voltando Cante alegre e faça como eu Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus E ser contado entre os remidos seus E ser contado entre os remidos seus